Felizada, beleza? Tudo bem com vocês? Marcos Júnior aqui Hoje, então, estamos começando Mais um vídeo Agradecendo vocês aqui no canal Hoje, dia 17 de dezembro A gente chegou a uma incrível marca De 150 inscritos, tá? Então, quero somente Agradecer vocês E hoje, mais uma vez, a gente está Aqui no sítio, foi aonde eu agradeci Vocês também Quando a gente bateu os dois meses De canal, que foi a Sete dias atrás, dia 10 de dezembro A gente bateu os dois meses De canal, então, eu agradeci vocês Foi domingo passado E a gente estava aqui no sítio Também, então, em dois meses De canal, deu o que? Dois meses e 60 dias Mais hoje Mais sete dias, em 67 dias Então, a gente conseguiu Uma marca de 150 inscritos Tá? Então, é Deixa eu ver É mais de dois inscritos por dia Digamos Então, muito obrigado A todos mesmo E até o fim do ano Hoje já é dia 17 Até o fim do ano Quando a gente chegar em 2024 Eu quero passar a virada do ano Falando assim Que a gente bateu os 200 inscritos Os tão esperados Os 200 inscritos Que pra mim é uma marca Muito importante 150 inscritos já é um negócio Nossa, já estou lá em cima Mas não Eu quero mais Então, até fim do ano Eu quero ver 200 inscritos Então, muito obrigado A todos mesmo Ó, tô aqui com a minha água Porque hoje tá, meu Deus Um calor aqui Então, já vai deixando o like E comenta Eu prometi pra vocês também Que ano que vem vai ter muito Vai ter muito vídeo legal Vai ter muita novidade aqui no canal Eu já tô pensando até Em comprar uma GoPro Pro ano que vem Que melhora as imagens do canal Melhora a qualidade da imagem pra vocês E eu acho que isso atrai mais inscritos E é isso Então, acompanhe o meu canal Que ano que vem vai ter muita novidade pra vocês, tá E, como eu falei antes Até o fim do ano Eu quero falar assim Nossa, eu encerrei o meu ano Com 200 inscritos, tá Então, me dêem esse presente Porque eu mereço Eu acho que eu mereço Pelo quanto que eu tô me dedicando Aqui no YouTube Eu acho que eu mereço isso Então, domingo passado Onde eu comemorei os dois meses de canal A gente tava com 143 inscritos Eu tava E agora, então, a gente tá com 150 Então, em 7 dias A gente conseguiu 7 inscritos Um inscrito por dia Ou dois num dia e zero no outro E assim foi indo Mas, em uma semana A gente conseguiu, então, mais 7 inscritos Então, a esses novos 7 inscritos Eu acho que vocês já sabem Quem, tipo, quem tá vendo esse vídeo Os inscritos que se inscreveram por último Já sabem que são eles Então, sejam bem-vindos Todos vocês Todos esses novos 7 inscritos E esses inscritos também Que a gente conseguiu no segundo mês No primeiro mês, então Eu tenho que agradecer todos Porque sem vocês Eu não seria esses 150 inscritos Mas a gente passa também Por muitas dificuldades Também Não é só a alegria Que é Ah, 150 seguidor Não que isso não seja A gente não seja Não deixa a gente feliz Sim, deixa muito A gente feliz Mas Não é só isso, né Porque a gente passa Por muita dificuldade Pra chegar até esses Até esses inscritos Até mais inscritos A gente passa por muita coisa Inclusive Ontem eu fui postar o vídeo Então Pra quem não sabia Ontem eu fiquei sem vídeo Porque Eu fui postar um vídeo Que eu gravei Mostrei todas as armas Lá da loja E na hora de postar Eu não sei o que que deu Eu Eu perdi todos os vídeos Não sei Sumiu da minha galeria Então Não sei o que que deu Dizia que já tava salvo Mas não tava salvo, tá Então Perdi E eu perdi todos os vídeos Confesso que ontem Eu fiquei triste Fiquei com muita raiva Mas É as dificuldades Nem tudo Também vai ser Alegria Né A gente conquista Esses seguidores Esses inscritos Mas Não é só Assim Ah É muito fácil Conquistar isso Não foi fácil, tá Eu tamo dois meses aqui Em dois meses Eu consegui os 150 inscritos E eu prometo Eu tô me Eu acho que eu tô me dedicando Muito o YouTube A gente também tem muito Tem que ter compromisso Porque Tem que postar vídeo Todos os dias Eu Eu sou um que posta os vídeos Todos os dias Então eu tenho que ter um compromisso Eu tenho que me dedicar Sempre com o YouTube Eu tenho que falar Ah Hoje Eu tenho que postar um vídeo Então eu tenho que gravar Pelo menos um vídeo Pra postar hoje Mas tem dias Que eu gravo Três Até quatro vídeos Pra postar Pra ter o vídeo Pra semana inteira Aquelas pessoas Que dizem Ah Ele é Youtuber Ele grava esses Videozinhos Pra internet Ele é um Não é nada Praticamente Tem muitas pessoas Que falam isso Mas Você Você que fala isso Ah Você coloca no meu lugar E começa a gravar vídeo Pra você ver Se é fácil Pra você ver O quão difícil é Então começa Começa a gravar vídeo Só pra você ver O que O que a gente passa Inclusive a gente passa Por Pessoas Por xingamentos Que pessoas fazem Tanto nos comentários Tanto No particular Tá Então Então não é fácil Nada nessa vida É fácil Nenhuma profissão É fácil Vocês acham que Vocês que falam Vocês acham Que isso aqui é fácil Então uma dica Que eu dou Começa a gravar vídeo Pra você ver Também Se isso daqui Que a gente tá fazendo É fácil Então Uma dica Que eu dou pra vocês Não desistam Do sonho de vocês Ah Pelo que as outras Pessoas falam Pelo que as outras Pessoas dizem De você Então Continuem Sigam o seu sonho E essas pessoas Que falam Que você Não vai conseguir Elas também Não vão conseguir Porque se elas Desejam o mal Para as outras pessoas Elas vão trazer O mal Para elas também Como Se eu desejo O bem Para você Ah Eu vou Cargar Só o bem Comigo Tudo na minha vida Vai começar a dar certo Tá Então Eu desejo Bem Para todos Vocês Espero Que vocês Desejam Para mim Também Tá Então é isso Essa dica Que eu dou Para vocês Não desisto Dos sonhos De vocês Pelo que os outros Vão dizer Não fiquem com medo Disso Tá E sigam O que vocês Acham Que vocês gostam Sigam o sonho De vocês Então Esse foi um vídeo De agradecimento Aos 150 inscritos Como eu falei antes Sejam bem vindos Esses novos Sete inscritos Aqui E E quem Quem é Esses Novos Sete inscritos Compartilhem Com seus amigos O meu canal Manda eles Se inscrever Se inscrever Aqui no canal Que isso vai Me ajudar muito E desde o meu Primeiro vídeo Eu falo Que a gente Vai crescer Juntos Eu aqui Com os meus Inscritos A gente vai Crescer Todos nós Juntos Beleza Então um Ajuda o outro Então compartilhem Com seus amigos Ano que vem Vai ter muito Vídeo bom Vocês vão ficar De caro Com os vídeos Que vão ter Muitas novidades Beleza Então esse foi o vídeo Obrigado a todos Pelos 150 inscritos E até fim do ano Até fim do ano Falta Falta 13 dias Eu quero ver Os 200 inscritos Aqui nesse canal E eu vou ficar Muito feliz Sei que muitas pessoas Vão falar Ah Ele tá comemorando 150 inscritos O que é 150 inscritos Começa a gravar vídeo Como eu falei antes Pra vocês verem O quão difícil É conquistar Esses 150 inscritos Se nem Se nem Deus Não agradou Todo mundo Não vai ser Eu que vou agradar Mas Então é isso Obrigado a todos E até o próximo vídeo Obrigado a esses 150 inscritos Sem vocês Eu não seria nada Até fim do ano 200 inscritos Bora A meta Pra esse ano Valeu Fui Deixa o like Tema 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 E aí